O alinhamento do nada. Quando eu falo do alinhamento, o que que é? Três pontos importantes ali para aparecer. Cabeça, o bumbum e o pé. Esses três pontos é importante que eles estejam alinhados ali no espelho d'água, na superfície. Esses três pontos são muito importantes. Se o atleta está com esses três pontos ali alinhados, ele já está com um bom alinhamento. Mas isso não quer dizer que a lombar dele não está solta, não está relaxada. Se ele tem uma quantidade de gordura no quadril, mais acumulada no quadril, mulher, por exemplo, acumula mais gordura na região do quadril, então vai sustentar. E se não tiver um bom fortalecimento de abdômen, não só fortalecimento, um fortalecimento de uma percepção ali no abdômen, vai afundar essa lombar. E aí vai sentir dor. Então, esse alinhamento, tendo a região do core muito bem, né? Essa percepção da região do core, trabalhando em uma certa isometria. Quando a gente lada, a gente está em uma posição isométrica, né? A posição isométrica é assim. A gente fica semi-tensionado ali na água. A gente não fica só relaxado. De alguma forma, a gente está semi-tensionado. Dá uma olhada no abdômen desses atletas profissionais. Todos eles estão com o abdômen trincado, porque eles fortalecem essa região do core. Porque eles fortalecendo isso, eles distribuem melhor a força. E além de distribuir a força, eles têm uma sustentação maior. E assim, eles também conseguem se proteger das lesões. Então, é muito importante que a gente faça isso. Ainda mais nós, amadores, que temos uma vida rotineira, que carrega filho para cima e para baixo, carrega, compra, carrega as coisas, e trabalha sentado, e trabalha no sofá, enfim, né? É uma vida, é uma rotina muito maluca que a gente não se atenta muito na postura, né? Vamos ser bem sinceros. Então, o alinhamento, a gente tem que estar sempre assim. Se você levanta um pouquinho a sua cabeça, está nadando, e você levanta um pouco a cabeça, com certeza, né? O seu corpo todo vai vir para baixo também. E aí, o que você tem que fazer? Está errado nadar com a cabeça alta? Não está errado nadar com a cabeça alta. Se você vai nadar em uma prova de 10km, é difícil nadar com a cabeça alta. Vocês vão ver, atleta, que nada. Mas, provavelmente, tem um fortalecimento, um preparo para aquela posição. Mas, em geral, o ideal é a gente ficar na postura como se estivesse olhando para frente. Esse é o alinhamento do lado, né? Como se você estivesse em pé olhando para frente. Esse é o melhor alinhamento do lado. Por quê? Porque é o natural nosso. A gente está gastando menos energia, menos esforço. Então, ele está em uma postura legal, sem comprometer demais a musculatura e sem ter um desgaste excessivo, né? Numa postura que a gente não está acostumado, tá? Então, cuidado com a cabeça alta. Se você nadar com a cabeça alta, o seu quadril, a sua lombar, né? A sua perna, ela vai ficar mais funda, vai exigir mais força na região aqui do seu abdômen, do cor, né? Eu falei, glúteo e tudo mais. E mais perna. Se você nadar com a cabeça mais baixa, vai ficar mais fácil de você alinhar o corpo, tá?